A M, a remissora da fraternidade 13 horas Você que faz parte do Clube da Fraternidade Acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM Nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe no ar Respondendo aos ouvintes Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar Com o programa Respondendo aos Ouvintes Para quem está no Facebook, já estamos ao vivo Já viram aí nosso amigo Djalma Santos Que na semana passada nos deu um susto Mas graças a Deus está bem Está de volta aí com saúde e paz para trabalhar com a gente E aqui a minha esquerda, não que seja por estar à esquerda Na esquerda é ruim, mas não é isso A Maria de Fátima Miranda E alguém tem que estar à minha esquerda aqui Para fazer o nosso programa Como você já sabe, o nosso programa é para responder ao ouvinte Sobre questões, dúvidas que você tenha em relação à doutrina espírita Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito da doutrina espírita Você pode nos telefonar O nosso número 3386-1400 Também pelo nosso WhatsApp Que é 984-86-7633 Como o Sérgio Breves disse que eu falo muito rápido Vou repetir devagarzinho 984-86-7633 Você pode participar conosco E também pelo Facebook Já que estamos Acabamos de entrar aqui ao vivo no ar Pelo Facebook Estamos agora com 16 pessoas participando conosco Você também pode fazer as suas questões As suas colocações Nós sempre começamos o programa Com perguntas que ficaram Das semanas anteriores E sempre fica Graças a Deus Há muita gente participando E não temos tempo para responder a todas as pessoas Além do Facebook Que eu respondo Pessoalmente Pelo Facebook Quando não dá tempo de responder aqui Mas tem o WhatsApp Que nós também não conseguimos atender a todos Então vamos começar Pelas questões que ficaram aqui da semana passada E como primeiras damas Vamos começar aqui pela Maria de Fátima Miranda Vasconcelos Para responder a Wanda Lá de Belfo Roxo Ela pergunta Fátima Como a espiritualidade Vê a tatuagem No corpo humano O que é que a doutrina espírita Fala a respeito da tatuagem No corpo humano Muita paz que Jesus nos guarde Nós vamos encontrar No Evangelho segundo o Espiritismo Uma mensagem do Espírito George Convidando a cuidar do corpo Não é? E da alma Então a doutrina espírita Nos mostra que o nosso corpo físico É a nossa ferramenta de trabalho aqui na Terra Estamos vivendo aqueles dias Em que tudo que tinha a ver Com as nossas limitações e imperfeições morais Estão aí Não quero dizer com isso Que tatuagem seja limitação moral Mas vamos ver o seguinte Temos tanta coisa para agrafar em nosso corpo físico Não é? Através das boas ações Nós vamos aperfeiçoando os nossos sentidos físicos Então quando nós Se nós nos limitássemos simplesmente a única tatuagem Mas quem tem a compulsão por tatuagem Tatua o corpo todo Começa por uma Daqui a pouco está com quatro Ou com dez O corpo Tudo que nós vivenciamos com ele Fica registrado no perispírito Porque é o perispírito Que nos auxilia a plasmar o corpo físico Quando nós vamos reencarnar Então aquelas pessoas Que usam por excesso a tatuagem Estão prejudicando mais ainda O ideal é que não precisássemos mais isso Porque pírces e tatuagens São remanescentes da nossa fase de barbárie Não é? Nós vamos observar que no regime de escravidão Aquelas criaturas que passaram pelas senzalas Elas eram tatuadas no corpo físico Pelos seus senhores de escravos Eram marcadas, né? É Hoje se faz tatuagem por motivo banal E tem pessoas que colocam aberrações no corpo Tem outras criaturas que desejam Manda desenhar a flor, o jardim, o que for Olha, o importante é que saibamos cuidar desse corpo Porque o nosso corpo físico é formado por princípios espirituais Cada célula nossa é um irmão nosso em evolução É um princípio espiritual que está ali Então o ideal é que a gente vá amadurecendo Para usar o corpo físico naquilo que realmente ele tem utilidade para nós Que é para aprender através das lições nele E nos moralizar enquanto espírito Não podemos condenar nem criticar Mas eu não concebo a Madre Teresa parando mais só fazer tatuagem Eu não percebo Francisco Cano Xavier precisando fazer tatuagem Porque nós temos que tatuar a alma Nós temos que trazer a alma tatuada pelo amor do Cristo Essa é mais difícil Então as pessoas que gostam Que coloquem o equilíbrio no seu gosto Porque em tudo o excesso traz mais complicação ainda Mas é de foro íntimo É responsabilidade de cada um O que nós fazemos com o nosso corpo A doutrina em si não condena ninguém que faz nada A doutrina espírita não é impositiva Ela é explicativa Ela nos mostra a utilidade de cada coisa E a maneira ideal de lidar com as situações que a vida nos oferece Perfeito Joma Você lembrou aí de uma carta do Paulo Paulo fala sobre o corpo físico Eu vou reproduzir as palavras de Paulo em carta aos gentios Quando ele afirma sobre o corpo físico Eis que temos um altar Não pode ser vilipendiado Adulterado Porque é sede do governo do espírito É através desse corpo físico Desse instrumento que adoramos a Deus Diz o Paulo E ao verificar uma criança quando nasce Nasce limpinha Não nasce com marca nenhuma É uma coisa maravilhosa Agora A doutrina como a Maria abordou muito bem Não é proibitiva Não há proibição nenhuma É o livre-arbítrio A pessoa escolhe É um processo de escolhas Você escolhe se quer ou se não quer Eu, por exemplo, pessoalmente não adoto Não consigo entender nada marcando o meu corpo Mas tem uma filha que até tem Não repreende nem nada Ela tem uma tatuazinha no braço Então, conclusão Mas eu vou mais Sou mais com o Paulo Que não pode ser realmente adulterado Também aquelas práticas em alguns estados árabes Alguns países árabes Quando morre um portentado Eles se sacrificam Se chicoteiam Se martirizam Aquilo ali é um troço inútil Sinceramente não há como você entender aquilo Então nós precisamos Mas não é só isso não Existe também uma sepsia física Precisa dar banho Tomar banho Fazer a barba Ficar limpo A pessoa não pode se entregar A sujeira Porque tem pessoas que esquecem o corpo físico Aí surgem até determinadas coisas ruins Como piolho Como sarna Com pessoas que não cuidam do corpo físico O corpo físico precisa ser cuidado Valdemir, ainda lembrando que para alguns povos A tatuagem faz parte da cultura Ah sim Isso é importante lembrar Faz parte da cultura Quando nós falamos de pírse O brinco é um pírse E nós usamos o brinco Mas não vemos ele como um pírse É um pírseo leve Mas o que acontece? É o desequilíbrio É o espírito ainda perturbado que nós somos Que exageramos Então fica mostrado o nosso desequilíbrio A tatuagem nos países da Ásia é comum No Japão, na China É, muitos povos têm como cultura E eu estava lembrando aqui Quando vocês estavam falando Eu estava pensando Normalmente Quando eu quero modificar o meu corpo Por algum modo É porque há uma insatisfação Em relação ao que eu tenho Ou como eu estou Não está satisfeito Não estou satisfeito E aí isso é o corpo que Deus me deu E como é que eu não posso estar satisfeito Com um presente Com um instrumento Que eu, como espírito Recebi de Deus Para trabalhar Para que esse corpo Sirva de instrumento É como se eu recebesse um violino Um estrado de vários E começasse a cortar as cordas Corta uma corda Corta da corda do violino Daqui a pouco eu estou com um violino Que não toca Então, aí é a necessidade De cuidar do corpo Como você lembrou aí Na mensagem do Evangelho Cuidar do corpo E cuidar do espírito Naturalmente Como você lembrou também Dentro da doutrina espírita Nada é proibido Nós temos a liberdade De fazer qualquer coisa Mas aí já que Djalma lembrou Paulo Vou lembrar também Paulo escrevendo Aos Gálatas A Deus não se engana Você pode plantar Tudo o que você quiser Mas terá que colher Tudo o que plantar E a minha insatisfação Com o meu corpo Ou como eu estou É uma semente Que eu estou plantando De insatisfação De revolta Que eu vou ter que Um dia Responder por isso Então, Wanda Não é permitido Não é proibido Isso é foro íntimo É decisão de cada um Maturidade do espírito Maturidade do espírito Mas isso lembra Isso nos lembra Que uma insatisfação Com o que você ganhou Com o que você tem Então, e principalmente Quando há o exagero Como lembrou aqui A nossa amiga Miranda Miranda Vasconcelos Ana Paula Lá de Bras de Pina Sonhei com meu marido Mas quando acordei E fiquei lembrando do sonho Percebi que não era meu marido E sim outro homem Que nunca vi Eu gostaria de saber Se trair o meu marido Em sonho Dizão, amor O que você pode dizer Para a Ana Paula Lá de Bras de Pina Ó, minha querida Ana Paula Você não traiu o seu marido Os sonhos São apenas Impressões Impressões Que ficam guardadas No nosso consciente E no nosso inconsciente Eu costumo dizer Que o nosso cérebro físico É um edifício De três andares Você tem o andar de baixo Que é o inconsciente O andar do meio É o consciente E o de cima É o super consciente Existe uma interação energética Entre esses três andares Às vezes você está No andar de baixo No do meio E no de cima Agora Você pode ter conhecido Você diz que não conhece agora Mas pode ter conhecido Em outras épocas Tem uma música Da Roberta Miranda Interessante O refrão é o seguinte Estou te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Então são lembranças remotas Que nós não temos Assim uma visibilização Maior Mas que elas existem Trazemos um passado Um arquivo confidencial Secreto Uma caixa preta De avião conosco E quando ela abre Ela pode demonstrar Muitas coisas Que desconhecemos Não houve traição nenhuma Fique calma Tranquilo Eu até brinquei Com Com meu amigo Maldemir Que certa vez Eu desejava Muitos anos atrás Eu desejava muito Sonhar com a Vera Fischer E eu sonhei Com o Tono Tornado Deu tudo ao contrário Deu tudo errado É que nós Temos essas questões Que são da semana passada Nós lemos as questões Antes de entrar aqui No estúdio E o Djalma Contou essa história Pode parecer engraçado Cômico Mas pra mim foi trágico Pra mim foi trágico É com toda certeza Valdemir Sem esquecer de lembrar Que o Djalma De alguma forma Colocou isso É que essa figura Que ela disse Que era o marido dela Mas que era outro homem Pode ser uma personalidade Numa outra encarnação Era o mesmo espírito E de repente Ele mesmo O companheiro dela Numa outra encarnação Ou Alguma fantasia Que desse inconsciente Que o Djalma abordou Nós plasmamos É a nossa ideoplastia Então você está crente Que está ali Com uma situação Que é real Mas é só uma figura mental Que você mesmo construiu Até uma pessoa Que ela viu na multidão E guardou por momentos E isso reflete depois É a ideoplastia Lembrando aqui Uma fala do Freud A respeito dos sonhos Que os sonhos São normalmente Realizações do inconsciente E aí Ana Paula Fique tranquila Você não traiu ninguém Mas Pode ser Um desejo inconsciente Por alguém E que Na sua consciência Dentro desses andares Que o Djalma falou No seu consciente Aí no caso Super consciente Ou super ego Que fala Freud Lei Então eu não posso Sonhar com outro homem Que não seja o meu marido E aí o que eu faço? O que o inconsciente faz Para te satisfazer? Coloca seu marido No lugar daquele homem E você sonha Com outro homem Mas Para todos os efeitos Durante o sonho Era teu marido Você estava liberada Ali Para fazer o que você quisesse Isso segundo A interpretação do Freud É um desejo No inconsciente Que Você pode ficar tranquilo Fica sossegado Estou lá no inconsciente Então não Não se incomode com isso Mas pode ser por aí também Agora O sonho Do Djalma Nos faz refletir o seguinte Você gosta de alguém Idealiza Ter momentos íntimos Com aquela pessoa E sonha Que teve aquele momento íntimo Será que foi real aquilo? Porque aquela pessoa Que você idealiza Ela tem uma espiritualidade Que cuida dela Claro que não Então tudo tem a ver Com o inconsciente E a ideocrastia E o fato de estar casada Com determinada pessoa Não quer dizer que essa pessoa Seja o seu biotipo Seja a pessoa real Que você queria Você pode ter idealizado Uma outra pessoa E ter casado com outra É uma questão de conveniência E aí você pode ter um sonho Com aquele biotipo ideal Que você deseja Ok Ana Paula Grande abraço para você Obrigado aí pela sua Participação de conosco A senhora Aladie Lá de Nova Iguaçu A senhora estava sumida Hein dona Aladie Quanto tempo que a senhora Não participa aqui com a gente Minha amiga é Quanto tempo É muito tempo Que a senhora não participa aqui Ela disse Eu quero passar a mensagem Para uma ouvinte Ah sim Na semana passada Nós recebemos Um telefonema aqui De uma senhora Que tinha perdido Perdido aspas Tinha dois filhos desencarnados Um com 45 anos Outro com 35 Um deficiente físico E ela estava lamentando Naturalmente as perdas E a dona Aladie Está dizendo aqui Que ela tenha muita fé em Deus Pois tudo vai passar Eu já passei Por isso Perdi três filhos adultos E o meu marido Então ela perdeu Estreito Além dos três filhos Perdeu o marido A nossa ouvinte Semana passada Não vou lembrar o nome Claro né São muitas pessoas aqui Não vou lembrar o nome Mas a história me lembra E nós até lembramos Na época Que eu e o Pado E o Djalma Que ao invés de lamentar Ela tinha ficado com um filho 45 anos Com o outro 35 Então Era muito mais Agradecer pelos 45 anos E pelos 35 Do que lamentar Pela ausência de um ano Porque tem um ano e pouco Que ela ficou Sem a presença física Dos filhos Obrigado aí Dona Aladie Por ter participado Conosco Eu tive oportunidade Na época De dizer o seguinte Que os nossos filhos Não são nossos filhos São filhos de Deus É como se Deus entregasse Para você um diamante E disse Toma conta aí Mas não é sua essa pedra Eu vou voltar Para apagar essa pedra Você pode cuidar dela Utilizar essa pedra E tudo Mas ela é minha Em determinada ocasião Ele vem e pede A joia de volta E não ser obrigada A devolver essa joia Perfeito Agradecendo aqui Os nossos amigos Do Facebook A Zeli Cruz Que está participando aqui A Isolina Povil O Ivan Chaves Lá desde Argentina Um grande abraço Para mim Para os nossos colegas Aqui da mesa Obrigado Eu me gusta muito Me gusta muito De Buenos Aires Com esses hermanos Argentinos Um grande abraço Ivan Obrigado pela sua participação A Shirley do Rosário Cristina Gonzalez Adoráveis tarefeiros Amados companheiros Obrigado Cristina Eloísa Helena Pereira Também participando Regina Mello Cheguei Seja bem-vinda Regina Eloísa Helena Bernardo Acompanhando Obrigado Isolina já falamos Janete Neri Com a Rádio Rio de Janeiro Que só aprendemos Depois do Café Literário Mais esta maravilha Obrigado Janete A Jaira Barbosa também Que é a mãe da Cheilinha A Jaira Barbosa Obrigado Jaira O Dinho lá do GEAP Sempre participando com a gente Esteve comigo no BRT O Dinho O Juarez Batista também A Cristina Gonzalez Solidônia Solidônia Alves Obrigado Solidônia André Cunha Boa tarde meninos Djalma Meninos é muito bom né André Como você está de saúde Djalma já está bem Está melhor Eu estou melhor Graças a Deus Está trabalhando conosco aqui Obrigado Jorge Luiz também A Cleide Machado Denise Fagundes A gente vai falando aqui Aos poucos Antônio de Pádua Barbosa Conheço o nome de Pádua Barbosa Já ouvi Parece que eu conheço Esse cara de algum lugar Conheço de algum lugar também Está participando aqui também Obrigado Antônio Janete Neri E aos poucos A gente vai falando Outros nomes aqui Vamos voltar aqui As nossas questões Da semana passada O Mauro Ladapenha Diz aqui Durante 20 anos Trabalhei em um centro de Umbanda Como médium De 5 anos para cá Faço o culto Faço o estudo Sistematizado Da doutrina espírita Em outro centro Gostaria de saber Se eu resolver Trabalhar como médium Neste centro espírita Os guias espirituais Me acompanharão Miranda? Essa é a grandeza do bem Sempre que nos envolvemos Nos interessamos por ele Ele nos faz bem E a quem está à nossa volta Então esses companheiros Que estiveram ao seu lado Durante o período Que você estagiou No terreiro de Umbanda Eles fazem parte Da sua jornada A nível de convivência Espiritual São as companhias Que você conquistou Quando você para Para estudar Eles também estão estudando junto Se você abraça A tarefa no bem Eles vão ter opção De seguir ou não Eles também têm livre-arbítrio Mas quando o estudo É voltado para o evangelho Eles vão se envolvendo E o potencial deles Também está aumentando Eu tive uma experiência Há anos atrás Quando dirigi uma sessão De obsessão De obsessão Com uma companheira Que era do candomblé E ela depois passou Para a doutrina espírita Mas ela ainda não estava Ainda na mesa Média única Ela estava sendo Perturbada em casa Recebendo esses Em casa Estavam derrubando Ela Que negócio Estava se apossando Com quase que Uma subjugação E ela então Pediu que fosse feito Um trabalho Para ela Nós fizemos uma reunião E ela estava presente Não como médium Mas como assistente E uma daquelas entidades Se manifestou E disse o seguinte Olha Nós não queremos fazer mal a ela Queremos continuar com ela Então na época Eu tive a oportunidade De orientar o seguinte Mas então continuem Não há problema nenhum É mas aqui não tem O quentinha lá Tem sim Vocês tem mais coisas aqui Vocês tem aqui Água fluidificada Tem o passe Vocês serão bem São bem vindos aqui Ela pode continuar com vocês Vamos iniciar um trabalho Com ela De educação mediúnica E vocês estarão presentes E começamos aquele trabalho Seis meses depois E eles estavam lá Se manifestando Normalmente Como os espíritos Normalmente se manifestam Nas casas espíritas Entendeu Então o certo É que eles nos acompanhem É que eles continuem conosco Não podemos virar as costas Para esses companheiros E companheiras São irmãos nossos Com certeza São companheiros nossos De jornada Estamos todos no mesmo barco Que merecem Tanto respeito Quanto outro irmão qualquer Então precisam sim E eles vêm trabalhar conosco Desde que estejamos Como disse a Miranda Voltados para o bem Voltados para o bem A partir do momento Que eu estou trabalhando No bem Eu vou estar cercado Por uma nuvem De testemunhas Do bem Mas se eu quiser trabalhar No mal Eu vou ter uma nuvem De testemunhas Do mal E temos que esclarecer Não é que os companheiros Os espíritos Que trabalham E cooperam na Umbanda Nem todos são espíritos Imaturos e irresponsáveis Não sei não Claro que não Tem espíritos Que tiveram uma trajetória De maturidade Quando encarnados E auxiliam na Umbanda No livro Loucura e Obsessão Eu estava lembrando desse livro Com Manuel Filomeno Miranda Nós vamos encontrar A irmã Emereciana E ela narrando A jornada De algumas entidades Que são Eles se apresentam Na Umbanda Contando a história E o porquê Daquilo tudo Terceiro desenvolvido Se apresenta ali Como um preto velho E depois vai lá Para o outro centro E é o filósofo É o doutor É isso Perfeito De acordo com a necessidade De cada um Ele vai chegar ali Se apresenta Não vai falar De filosofia Para quem não entende De filosofia Mas ele vai falar Da necessidade de cada um A pomada do vovô Pedro Sim É mesmo Que passa a fórmula Da pomada E o médio vidente Que está ali Naquela reunião Onde a pomada é recebida Percebe que era um espírito De uma certa maturidade Intelectual Mas na hora de assinar Ele coloca para coisa simples Nome simples Vovô Pedro Vovô Pedro Com certeza A Soledade Esteves Ela faz uma pergunta aqui Pelo Facebook Já que eu abri aqui Vou aproveitar Para fazer a questão dela Ela pergunta Quando é que um trabalhador Por doença Deve ser afastado Dos trabalhos Na casa espírita Inclusive da desobsessão Que tipo de doença O afasta Ou deve afastá-lo Soledade Me permita começar aqui Qualquer doença Que te incapacite Você deve estar afastado Você está doente Então você não Não deve estar É Gastando mais energia Já que você não tem energia Você está desenergizado Até uma gripe As doenças mentais De uma maneira geral Doenças psiquiátricas De uma maneira geral Afastam Ou devem afastar Uma pessoa com dificuldades emocionais Com dificuldades psiquiátricas Não devem participar de reuniões mediúnicas Outros trabalhos não Uma reunião mediúnica Sim Porque ela vai abrir um campo Ela vai abrir um campo Para outras influências E ela já é influenciada naturalmente Uma pessoa com problema psiquiátrico Ela já está regredida Está fragilizada Está fragilizada Então claro que ela precisa ser afastada E no outro caso Uma doença contagiosa Você vai para lá Para contagiar pessoas Então naturalmente Precisa ser afastada Mas não existe um índex Isso aqui não pode Isso aqui pode Isso aqui é proibido Isso aqui não é proibido Isso é uma questão de bom senso Está bom, Soledade? O Chico todo ferradinho estava lá Pois é O Pablo já colocou a musiquinha Para dizer que acabou o nosso tempo Volta em alguns minutos Um abraço Até já Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Somos os únicos habitantes do universo Essas e outras perguntas serão esclarecidas No 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Que acontece de 12 a 14 de outubro deste ano No Centro de Convenções Sul-América Venha travar contato com o conteúdo de Agênese Livro básico da codificação espírita E que em 2018 completa 150 anos Iluminando novos tempos Garanta sua vaga pelo site www.serge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Atenção você que deseja anunciar a sua empresa Serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing.radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELD Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa Por um ano com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes do Clube da Fraternidade Que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações e contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas O que reduziu para mil mantenedores Que ainda não realizaram o cadastramento Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF Poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 Ou enviando seus dados com o CPF Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR Caso você não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Poderá fazer por depósito Abulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Play Color Você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail PlayColor ArrobaIG.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Você passou um ano inteiro Só falando, pensando E vivendo o Enem Chegou a hora de usar a sua nota As inscrições no FIES Para você conquistar um financiamento Para o seu curso superior Vão de 19 a 28 de fevereiro Lembrando que agora O FIES tem mais de 300 mil vagas Sendo 100 mil vagas a juros zero Para quem mais precisa Saiba mais em MEC.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Respondendo aos ouvintes Os nossos participantes Os nossos convidados De Geoma Santos E a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos Como lembrava o Gerson Já sempre gostava de frisar O Vasconcelos Maria de Fátima Vasconcelos Começamos aqui Respondendo E ainda não conseguimos Responder a todos Os nossos ouvintes Que ficaram aqui Da semana passada Agradecendo aqui A Fátima de São Cristóvão Que nos lembrou aqui O nome do livro Do César Braga Saíd É Joana e Jesus Uma História de Amor Na semana passada Alguém nos perguntou aqui Sobre as vidas Da Joana de Ângeles E eu lembrei o nome Do livro Mas não lembrei o nome Foi Joana de Cusa Clara de Assis Etc, etc Juan Inês La Cruz Joana Angélica Aqui em Salvador Mas não lembrava O nome do livro Então a Fátima Lembrou aqui É Joana e Jesus Uma História de Amor Pudivaldo Franco E César Braga Saíd Um livro muito lindo Um livro muito interessante Eu recebi em primeira mão O César Que é meu amigo pessoal Todo mundo Tem um outro Que é Joana Aveneranda Que é esse pela Leal Também é Também conta a história A Giane Souza Aqui da Ilha do Governador Qual o significado Do batismo Na visão espírita De Jaume Espírita deve ser batizado? Olha A doutrina espírita Não tem paramento Não tem roupagem Não tem rituais E não tem o batismo Mas verificando a história Universal No caso a Bíblia Nós vemos que Jesus foi batizado Por João Batista Porque o João O profeta João Ele foi o antecessor Ele foi o Precursor O precursor do Cristo Ele veio antes do Cristo Mas ele diz Olha Virá um após-mindo Qual eu não sou digno E desatar a sanidade E ele tinha com ele Assim Com seus adeptos Com seus discípulos Uma espécie de compromisso Uma espécie de pacto O batismo Era uma espécie de compromisso E os adeptos do João Faziam com ele Com os discípulos E Jesus não quis Ficar fora disso Porque eram primos Ainda tem isso aí Ele era o primo Ele era filho de Isabel Que era prima da Maria Então o conclusão Mas Jesus não batizou ninguém Essa que é a verdade Em nenhum momento na Bíblia O Jesus se refere ao batismo Então no caso do espiritismo Nós não temos o batismo O nosso batismo É a crença Que nós temos em Deus É a consciência A consciência No espiritismo No evangelho de Jesus Que nós acreditamos O batismo na realidade É a mudança de comportamento Quando mudamos o comportamento Quando mudamos os sentimentos Os pendores As tendências E os hábitos Automaticamente Estamos batizados Pelo Espírito Santo Perfeito Fátima, alguma coisa? É, o batismo Nós vamos ver Que é uma maneira exterior De identificar Uma escolha nova Uma mudança de vida Então O Djalma explicou muito bem Em relação ao João Evangelista Para o judeu Era a circuncisão Que aí Estudando a circuncisão Nós já vamos ver A necessidade de higiene Daquele povo No deserto Mas na realidade O verdadeiro batismo É o do Espírito E o João Ele fala Eu batizo com água Mas vem aquele Que batizará com fogo Que fogo é esse? É justamente o convite Do despertar da consciência Então O verdadeiro batismo É o do Espírito Quando nós Modificamos as nossas escolhas E vamos nos vencendo Para que o homem novo Surja em nós Perfeito A Cris Geren Geren, né Cris? Esse sobrenome aqui Lá de Duque de Caxias Você gostaria de saber Por que eu já tive sonhos Repetitivos De Deja Vu Quando adolescente E até hoje Isso me afeta Tenho muita saudade De alguma coisa Que não sei o que é Abraço para todo mundo Só lembrando aqui O Deja Vu É aquela sensação Do já ter visto Eu já vi isto Alguma vez Você olha e Parece que eu conheço isso aqui Um lugar que você nunca foi Você chega lá na Itália Nunca tinha ido na Itália Chega na Itália Caramba, esse lugar aqui Me é conhecido Eu tenho a impressão De que eu já vivi aqui Isso é o que nós chamamos De Deja Vu E então Fátima Responde aí para a Cris O que que pode ter sido isso? Essa sensação De já ter visto Alguma coisa A reencarnação explica Por conta de experiências passadas Mas às vezes acontece Essa situação De Deja Vu É durante o dia Você está fazendo uma atividade De repente você vai a algum lugar E parece que aquilo Já estava programado De alguma forma Olha Todas as noites Nós desdobramos Com sono físico Na emancipação da alma Nós vamos a outros lugares Acompanhamos certas experiências Acordamos Durante o dia Está tudo em off ali Mas no momento do dia Vem a lembrança Algo que fez parte Da nossa vivência Nesse momento De emancipação da alma Então não dá para categorizar Tal coisa foi isso ou aquilo Mas tem a reencarnação E tem essas experiências Que nós continuamos tendo No momento de emancipação da alma Enquanto o corpo dorme Joma, diz aí para a Cris O que que você pode dizer para ela? Olha, eu vou citar novamente o Paulo Ele fala sobre isso Sobre a preocupação das pessoas com o passado Na sua época Essa preocupação já existia E perguntaram a Paulo Um dos seus discípulos Mais chegado a ele Perguntou a ele A respeito do passado E a respeito da iluminação Se ele já estava salvo Se ele já estava iluminado E o que ele iria fazer Com o seu passado As lembranças do passado Da morte de Estevão Das prisões indébitas Que ele fazia durante a noite Amando os sacerdotes Ele foi questionado duramente Por um dos seus apóstolos Ele diz o seguinte Quanto a mim Veja a humildade dele Eu não acredito Que eu tenha atingido A iluminação A salvação E quanto ao passado Deixo para trás As coisas que ficam E avanço para aquelas Que estão diante de mim Então o ideal É que nós possamos esquecer As experiências passadas Mesmo as boas Mesmo as boas Para que nós tenhamos Assim um campo livre Aí entra o negócio Dos três Do cérebro Dos três andares Para você ficar só Com o andar do meio Com o consciente Com o aqui e agora O importante para nós É o aqui e agora Agora o passado Precisa ficar enterrado Porque ele vai De alguma forma Como está acontecendo Com ela Ele vai aflorar Em determinados momentos Mas se a pessoa Estiver fixada No presente Num trabalho Profícuo do presente Esse passado Não vai perturbar Ele só perturba Quando a pessoa Não tem esse ideal Do presente Ô Cris E como a A Fátima começou A reencarnação Explica tudo Você diz Tenho muita saudade De alguma coisa Que não sei o que é Quando nós viemos Para cá Cris Quando nós viemos Reencarnar Viemos um processo Reencarnação De reencarnatório Nós deixamos lá Nosso trabalho Nossa casa Nossos amigos Nossos afetos Nossos amores Então É natural Que aqui Sintamos Falta De alguém De alguma coisa Mas como eu não tenho Consciência Isso está Num processo Inconsciente Eu não sei de que Eu sinto saudade Mas eu não sei de que Ou eu não sei de quem Alguém que nós deixamos lá E que provavelmente Nos visita Durante a noite Enquanto desdobramos Nos encontramos Com esses seres Com essas pessoas E aí Quando acordamos Mesmo não lembrando Conscientemente Desse encontro Nós temos No inconsciente Guardado A lembrança Aspas Nessa palavra Lembrança Entre aspas Uma lembrança Inconsciente Desse encontro E aí Sentimos saudade Mas a reencarnação Realmente Explica tudo Tanto a saudade Quanto o déjà-vu O déjà-vu Você pode Você pode Efetivamente Ter vivido Naquele lugar Ter passado Naquele lugar E uma outra coisa Cris É o nosso inconsciente As nossas Percepções Conscientes São cerca de 5% Das percepções 95% São inconscientes Então Quase tudo Que passa A minha volta Eu não percebo Eu só percebo 5% Em torno de 5% 10% É claro Que o inconsciente Registra tudo E depois Ele mostra Isso de alguma maneira Eu não lembro Como Eu acho Que eu já vi Isso aqui Claro Você já viu Mas como você Não registrou Conscientemente Isso ficou lá Armazenado No inconsciente E se você Diz que Tem dificuldades Então Busca uma ajuda Se isso te causa Alguma dificuldade Busca uma ajuda Uma ajuda profissional A oração A oração O trabalho do bem Como lembrou de Jalma O engajamento Num trabalho voluntário No bem Um processo psicoterapico Se for o caso Tudo isso pode Te ajudar Tá bom? Cris Um grande abraço Para você Voltamos aqui agora Para as questões De hoje Das questões Que ficaram aqui Que ficaram aqui Mandaram hoje O nosso amigo Jorge Luila da Pavuna Lembrando aqui Um pensamento de Buda Que o ódio Nos mata O amor Nos cura Quanto mais Nós amarmos Melhor para nós Um abraço também Para Shirley do Rosário Lá de Ramos Que adora Ser espírita Ela se encontrou Nessa religião Que bom Shirley Eu também Compartilho com você Desse pensamento Também me encontrei Aí Depois de ser Ateu E o Alonso Lá da Pavuna Para que que existe A clarividência Se na casa espírita Não podemos Utilizá-la Joma O que que você pode dizer Para o Alonso Lá da Pavuna Na fala Na pergunta dele Aqui Ó meu amigo A clarividência Essa é uma modalidade Mediúnica De difícil acesso Para começar Não são todos os médicos Que tem a clarividência Dificilmente A clarividência Mas ela pode ser exercida Assim dentro da Casa de Estilo Por que que não pode? Pode O que nós não temos É médicos Clarividentes Falta Estamos com falta De médicos Clarividentes Eu por exemplo Fiquei vários anos Mais de 15 anos Dirigindo sessões Mediúnicas E nós não tínhamos Médicos Clarividentes Não conheço nenhum centro Aí que tem um médico Quando eu falo Clarividentes É Clarividentes Como o Divaldo Que vê A Joana O Chico Que via tanto espírito Quando ele estava no ônibus Tinha a cadeira vazia Senta senhor Ele disse Não está ocupado Ele disse Porque tinha espírito Sentado ali Então esse é o Clarividentes Agora vulto não Vulto qualquer pessoa vê Muitos médicos Vê vulto O clarividente Aquilo que vê espírito O claro é o diente Que ouve realmente Com nitidez do espírito Isso é muito difícil Agora se você é clarividente Pode exercer Com uma maior tranquilidade Não há proibição nenhuma Qual o centro Que vai rejeitar Um clarividente Pelo contrário Vai gostar muito De ter no seu quadro Ali Clarividente É isso que eu queria saber Alonso Onde e em que centro Isso não pode ser utilizado Normalmente é utilizado O que não deve Alonso Como em qualquer outra situação É ser utilizado Sem critério Sim Mas desde que se tenha Um critério Sério Um critério Lógico É claro que sim Agora você não vai chegar No centro Eu estou vendo Eu estou vendo um espírito Do seu lado Alguém está te obsediando Alguém está querendo te matar Isso aí Já estive numa casa Não vamos citar o nome Ela não é uma casa espírita É uma casa espiritualista Em que o médium principal E presidente da casa Tem essa mania De apontar para o auditório Há muitos anos atrás Você aí Está com o encosto Do seu lado Assustando as pessoas Isso não ajuda em nada Assustando as pessoas Realmente é uma mistificação isso Isso não ajuda Tá Alonso Mais uma vez Que você esteja Numa casa séria Bem orientada Com critérios Sim Numa reunião mediúnica Naturalmente Numa reunião mediúnica A gente pede O dirigente pede Aos médiums videntes Você viu alguma coisa Alguma coisa Que vai escrever Serão muito bem recebidos Mas muito bem recebidos É um trabalho muito interessante Tá bom? Lembrando Que dentro da casa espírita Estudando a doutrina Qualquer dom Tem que estar muito bem afinado Com a Uma utilidade Com a moralidade do médium Com a influência moral do médium Porque Nós vamos pegar o livro É Jesus Nos domínios da mediunidade Através de Chico Xavier André Luiz Uma reunião mediúnica O mentor está ali Coordenando o trabalho Então o médium Vê uma coisa Outro fala de outra Na realidade Era a onda mental Do benfeitor Mas cada um Fez uma leitura diferente Então nós vamos observar Que Allan Kardec No livro dos médiums Ele não supervalorizou Nem a vidência Nem a clarividência Porque alguém pode dizer Eu estou vendo isso e aquilo Como é que você vai conferir? Tem casos Que são tão enfáticos Que você vai descrever Uma pessoa Que é do conhecimento Daquele que está ali Não é? Agora a vidência A clarividência Ela é muito bem aproveitada Como qualquer dom Na casa espírita Mas a influência moral do médium Tem que está muito ajustada Porque é aquela coisa Já tivemos oportunidade De acompanhar a situação De companheiro Que chegou Na determinada casa espírita E foi recepcionado Foi acolhido por alguém Que fez a leitura De quem estava em volta E já saiu tocando terror Eu estou vendo Tal qual espírito Ao seu lado E se você não tiver cuidado Vai acontecer isso E aquilo com você Então a responsabilidade moral Do médium Fica mais grave ainda Quando ele descreve Que está vendo Que está ouvindo E aquele que está escutando O que ele viu e ouviu Como é que vai ficar psicologicamente É, perfeito Então tendo critério Dentro daquelas peneiras socráticas É útil É verdade Vai ajudar É bom Então pode fazer Isso aconteceu comigo Numa casa Onde eu fiz uma palestra E um dos médios Depois da casa Depois terminou a palestra Chegou para mim E falou Eu ouvi o espírito Que estava falando para você Não era você Eu pensei Meu Deus Eu tenho tanto trabalho Eu estudei tanto Não foi sério Não falei nada com ele Agradeci E tudo Mas meu Deus Eu estudei tanto Porque eu me preparo Você sabe Hoje eu vou fazer a palestra Para o Luiz Estou preparando desde ontem Desde ontem Estou preparando Estudando Eu não deixo Para ficar na hora Porque o Divaldo Contou uma história Que ele deixou de se preparar Quase que ele se deu mal Então o seguinte Eu pensei Então eu não fiz nada ali Porque eu pensei comigo Eu não acredito nisso Sinceramente É O critério é fundamental O Paulo Roberto De onde que é Paulo Roberto Acho que ele não botou aqui o bairro Quer dizer Boa tarde Me chamo Paulo Roberto Que eu tive recaída Nas drogas E essa vontade Só me dá Agora Aos fins de semana E justamente Me dá vontade No dia De eu ir ao centro Parei de fazer o culto No lar No lar Não tenho forças E de sou espírito Acredito que estou sendo Sofrendo de obsessão Pois isso aconteceu Depois que eu ajudei Uma amiga A parar com as drogas E eu comecei O que você pode dizer Aqui para o Paulo Roberto O idioma Olha Na realidade Eu tenho um ditado chinês Interessante Do Lao Tse Quando ele diz Nada poderá lhe acontecer Se você não quiser Então de alguma forma Meu querido amigo Inconscientemente Ou conscientemente Você está desejando isso O Emmanuel Conta Uma história Interessante No livro Fonte Viva Quando ele diz o seguinte Para verificar o comportamento humano Você pega dois insetos Uma mosca E uma abelha Coloca cada um em um vidro Está lá Eu não sei qual a lição Porque eu leio Presta atenção Mas não qual a lição Fura um buraquinho na rolha Para que eles possam respirar Cinco minutos depois Você solta os dois insetos Diz o Emmanuel Solta a mosca E solta a abelha E ele diz o seguinte Você solta a abelha Ela vai direto Com a flor Para tirar o mel Para preparar Para fazer o mel Mas a mosca Vai para o lixo A mosca Vai procurar os detritos Então infelizmente Você está Você é duro Você está procurando os detritos Entendeu? Nós não podemos procurar Nós podemos procurar o mel Procurar a flor Então tenham a vontade própria Continuem fazendo o culto do lar Façam um esforço E tem uma frase que eu gosto Da conversão de sal No caminho de Damasco Quando ele pergunta a Jesus Senhor Jesus O que queres que eu faça? Faça a sua prece A sua oração E faça essa pergunta Senhor Jesus O que queres que eu faça? Aí você pode acrescentar Me dê as diretrizes Para que eu possa sair Dessa situação Me ajuda Pede ao seu anjo da guarda Também para lhe dar uma força Agora a maior força É sua Com absoluta certeza A maior força Está dentro de você Você pode sair dessa E vai sair Ô Paulo E eu não creio que por você Ter ajudado alguém A sair das drogas Você tenha começado A usar a droga Absolutamente não Não é por aí E não é porque você Ajudou alguém Que você vai ser obsidiado Obsessão É uma via de mão dupla Vai e vem É preciso que haja sintonia E por favor Não entenda Que isso como uma crítica Como uma repreensão É uma orientação Se você nos permite Desse jeito Já que você nos coloca Aqui a sua dificuldade Mas o Djalma Tem toda a razão Busque Se afirmar Eu quero continuar Fazendo culto Porque ninguém Djalma O Paulo Djalma também Mas o Paulo Ninguém É mais forte que você Ninguém Te obriga a fazer Aquilo que você não quer Lembrando aqui A fala do Laotissé Ninguém me obriga A fazer aquilo que eu não quero Nada poderá lhe acontecer Se você não quiser Se você não quiser Nem Deus Me obriga A fazer coisas Ele me dá a liberdade Ele me dá o livre-arbítrio Então quando te dar essa vontade Paulo No fundo Ainda é o desejo De que De usufruir Do prazer Que a droga traz E Nós sabemos A droga É muito boa Dá prazer Com certeza A droga dá um prazer enorme Senão ninguém usava Não usava Então é claro Que ela dá muito prazer É claro Que as consequências Depois Podem ser desastrosas Via de regra são Mas É importante Que você Se Permaneça Firme Se fortaleça Pra continuar Fazendo culto Pra continuar Frequentando o centro Né O dia que Hoje eu vou ao centro Nem pensar em drogas Né Se pensar Eu vou lá no centro Eu não posso usar E vai se forçando É como dizem os nossos amigos Lá Alcoólicos Né Só por hoje Não vou usar álcool Então só por hoje Não vou usar drogas Diga aí Fátima Abster-se De qualquer lugar E contato Que leve você Ao ponto da droga Né Carlos Torres Pastorino No livro Sugestões oportunas Tem uma Uma mensagem Que ele diz Que nós precisamos Aprender a atender Sem descer Não vamos deixar De auxiliar o outro Mas não vamos nos expor A ponto de nos vulnerabilizar E tem uma parte importante Que eu lembrei Que agora Estava até conversando Com a Maria Antes lá na sala A respeito De um quadro De um pintor É que é o seguinte Jesus está pronto A nos ajudar Os irmãos Primeiros também Mas há necessidade De darmos condições Por exemplo A história do pintor Que ele é criticado Por um crítico O senhor Mas esse quadro seu Com essa porta Jesus batendo na porta Não tem maçaneta E o pintor Não Essa porta Representa o coração humano A maçaneta É pelo lado de dentro Só o dono pode abrir Então no caso aqui Só ele pode abrir Essa porta para Jesus Só você pode dar condições Para que eles possam Te ajudar O seu familiar Te ajudar O seu anjo da guarda Entendeu Os guias lá Os mentores espiritual Com a correspondência da casa Onde você frequenta Também só podem ajudar Se você abrir essa porta A decisão é dele Né Se você rodar essa maçaneta Que está pelo lado de dentro Nós precisamos entender isso Não existe automatismo Você pedia a Jesus Não Você precisa dar condições A Jesus Para te ajudar E aí a gente aproveita Para responder aqui O Cláudio lá De paciência Acho que a ideia Fica nessa Mesma ideia Eles falaram Para minha filha No estudo da mocidade Que Deus Não ouve diretamente As nossas preces E sim os espíritos superiores Como se fossem Intermediários Gostaria de saber Se isso é verdade Fátima No livro dos espíritos Nós vamos conhecer A onipresença Onisciência Uns dos outros Essa hierarquia Que existe entre os espíritos Aqueles que se esforçaram Têm experiência E eles auxiliam outros Vindo nos ajudar Olha Quando nós vamos estudar As obras de André Luiz Nós vamos encontrar Um instrutor Junto com um grupo De espíritos Direcionando o socorro Para alguém Então o aprendizado Ali é coletivo Mas não é porque Deus não esteja presente Nem fazendo a parte dele Deus está em todos os lugares Meu amigo O Cláudio Deus está em todos Ele está em tudo Porque ele é onisciente Ele é onipresente Então é claro Que ele escuta Assim as nossas preces Mas os espíritos superiores Precisam trabalhar Sim, sim O pai trabalha até hoje Eu trabalho também Eu também preciso trabalhar Então por isso que eu estou aqui Eu preciso trabalhar Os espíritos superiores Precisam trabalhar E como é que eles trabalham? Atendendo a vontade de Deus Eu faço uma prece Peço a Deus Deus me escuta Esse espírito também me escuta Então ele vem Em nome de Deus Me ajudar Não tem nada de errado nisso Tá bom? E o André Luiz No livro Evolução em dois mundos Ele explica isso De uma forma Supimpa É É quando ele diz o seguinte Deus controla as criaturas Através do fluido Cósmico universal Esse fluido Cósmico universal É o auço do divino A força nervosa Do todo poderoso Que é Deus E aí vem a parte importante Tudo que existe no universo Diz o André Minerais Vegetais Animais Homens Anjos E arcanjos Estão mergulhados Nesse fluido Essa força nervosa De Deus Como se fôssemos peixes Dentro de um oceano imenso Perfeito Um abraço para a Vera Dumas Nada de Juca Ela disse que era terapeuta E usa a pomada do Vová Pedro Há não sei quantos anos E que faz muito sucesso E que dá muito certo Com certeza Eu tenho em casa também Inclusive para animais Então não é placebo Dores na junta No joelho Tudo é uma beleza Está nas costas A Rosa de Madureira Manda aqui um abraço Cheinho Um abraço Cheinho de amor Para todos E para todos E um todo especial Para o professor Djalma Santos É minha amiga particular Com calor de corações É minha amiga particular Desculpa Com colar de corações Obrigado Obrigado Rosa é uma figura maravilhosa Rosa Grande abraço para você Mas quem aqui Agradecendo aqui A Zineida Zineida de Vaslobo Obrigado Zineida Pela sua participação E amiga também Do centro de Bituruna Isso Marco Antônio Lá de Duque de Caxias Não perde o programa Respondendo aos ouvintes Obrigado Marco Antônio Júlio César Lobo Boa tarde Aqui é o jornalista do jornal Ah sim Depois eu vejo aqui A sua mensagem Tá Júlio É uma mensagem grande Não dá pra ler agora Rádio Rio de Janeiro Djalma Valdani Quero saber O que é música celestial Bem nós estamos terminando aqui Minha amiga Não vou conseguir responder agora Mas toda música que eleva Toda música que ajuda Que nos faz crescer É uma música celestial É uma música que vem de Deus Obras póstumas Isso Pois é Obras póstumas de Allan Kardec E as músicas As nossas músicas aqui Tanto as boas Quanto as ruins São cópias De músicas do mundo espiritual Tá bom? Fechamos aqui Já acabamos nosso tempo Estouramos nosso tempo aqui Obrigado a Fátima Ao Djalma Ao Pablo Ao Caio Ao Caio Obrigado a todos vocês E a você que está do outro lado Um grande abraço Obrigado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A Emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Ligue e faça parte Ligue e faça parte Ligue e faça parte Ligue e faça parte